Bom dia! Primeiro lugar, eu quero honrar a vida do meu esposo, o Mário, porque foi ele que me levou para fazer o seminário. E, através desse seminário, a gente pôde mergulhar na Palavra de Deus e buscar uma intimidade maior que Deus. Eu ainda não fui ordenada pastora, mas a gente terminou o seminário, eu e ele, e é graças a ele que ficou o tempo inteiro do meu lado. E eu agradeço muito a Deus pela vida do meu esposo. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. E, assim, eu queria começar fazendo uma dinâmica com vocês. Bom, eu acho que aqui, eu não sei se todo mundo toma remédio, mas eu tomo remédio. Então, é uma coisa que é meio familiar para a gente. Aí, eu quero o seguinte, que cada um que tiver vontade, faça o seguinte, você vai ser remédio, eu sou um remédio, obrigada, Cris, eu sou um remédio, e eu tenho um nome, e aí eu tenho que falar para que serve, e como usar, ok? Então, eu vou dar um exemplo. O meu nome vai ser Renatex. Eu sou um remédio chamado Renatex. Qual é a indicação? Estresse. Para estresse, tome Renatex. Como usar? Ficar calma duas vezes por dia. E aí eu quero que vocês criem alguma coisa aí para eu poder falar. Alguém se habilita? Vamos lá. Eu sou o sol. Eu sirvo para acalmar, para tranquilizar sua alma, para fazer você acreditar que sempre existirá um novo dia, porque você pode contar comigo, Jesus. Você usa todos os dias. Não tem contra-indicação. Mais alguém? Bom dia. Eu sou Carme Tex. Esse medicamento, ele é usado para estresse, para depressão, para síndrome do pânico, e ele serve para usar todos os dias, com muito amor, com muito carinho, muita atenção, para que esse Carme Tex, ele possa servir também para outras pessoas, não é só para mim, né? Então, eu oriento que procure médico e peça para ele passar esse medicamento, Carme Tex. Todos os dias, uma vez, duas vezes, de manhã e à noite, parar e orar a palavra do Senhor, que o Carme Tex fará efeito. Amém. Obrigada. Alguém mais? Queria ir a CEMEX? Então, eu sou o remédio ir a CEMEX. Olha, eu sou fortificante, gente. Se precisar de algum fortificante, que tome ir a Merex. É ótimo. Pode tomar quando sentir fraca. Quando sentir, assim, um pouco cansada, também pode tomar. Vem um soninho muito gostoso. Eu prometo. Então, procura tomar esse remedinho a hora que estiver desanimada. Entende? E aí, gente, que é forte, fortalece todos que tomar, ir a Menex. Eu sou a Jaque Amex. A Jaque Amex. Quem precisa de amor, quem precisa de paz, quem precisa de refrigério. Não tem contraindicação, pode usar o dia inteiro. E, se precisar também, possa doar para os amigos. Já a Menex. Pode usar o dia inteiro. Amor. Pode doar o amor o dia inteiro. Para quem vocês quiserem, podem tomar também o dia inteiro. Amém. Ninguém? Vamos, gente. Se animem aí. Vai, Cleidex. Então, eu tomava o Revoltril, e, graças a Deus, no nome do Senhor Jesus, eu consegui retirar. É, Meritrex. Meritrex. Que eu vou curar toda depressão, toda dor, toda ansiedade, toda angústia. Pode usar duas vezes por dia. E não tem contraindicação. Entendeu? E fui libertada no nome do Senhor Jesus. E está repreendido no nome do Senhor Jesus. Amém. Mais alguém? Então, gente. Serviu essa dinâmica para quê? Para a gente ver que nós podemos ser remédio na vida das pessoas. Por quê? porque a gente é responsável por levar a cura às pessoas. E quem é a cura? Jesus. Jesus cura. Então, que nós sejamos remédio na vida das pessoas. Amém? Vamos lá. Queria que vocês abrissem a Bíblia em João 5, 4 a 9. Não, não pode deixar. Obrigada, Cris. Pode deixar. Obrigada. João 5, de 4 a 9. Ah, obrigada, Cris. Obrigada. Só no final. É rapidinho. Posso ir? Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou desce um outro antes de mim. Jesus disse-lhe Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Esse capítulo ele começa mostrando que era a festa dentre o povo judeu e que Jesus tinha ido para Jerusalém. Perto do templo tinha um tanque chamado Bethesda. Bethesda significa casa de misericórdia. E esse tanque na verdade era formado por duas piscinas onde se faziam os rituais de purificação. Ali se juntavam muitos enfermos cegos, paralíticos, que de vez em quando o que que acontecia? Descia um anjo do Senhor mexia nas águas e aí o primeiro que entrasse na água era curado. Aí eu fiquei pensando nesse texto e aí me veio a pergunta mas que anjo é esse que desce do céu mexe nas águas e provoca um milagre? Aí eu fui buscar na Bíblia a respeito dos anjos. Quem são os anjos? E eu descobri que os anjos aparecem na Bíblia 283 vezes. 108 no Antigo Testamento e 175 vezes no Novo Testamento. A gente já percebe a presença dos anjos em Gênesis 3 quando os querubins foram responsabilizados por tomar conta do Jardim do Éden. dois anjos apareceram a Ló para avisar para ele sair de casa junto com a sua família porque Sodoma e Gomorra iam ser destruídos. Um anjo lutou com Jacó. Um anjo foi enviado à frente do povo hebreu na saída do Egito para proteger e conduzir o povo até a Terra Prometida. Um exército de anjos se apresentou a Eliseu e o seu servo quando o rei da Síria Ben Haddad queria guerrear contra Israel. Foi um anjo que anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias. Foi um anjo também que anunciou o nascimento de Jesus a Maria. E foi o mesmo anjo que em sonho apareceu para José para explicar que aquele menino era o Filho de Deus. Os anjos glorificaram e louvaram quando o menino Jesus nasceu. E Jesus falou de anjos quando ele estava na tentação lá no deserto. E foi um anjo que apareceu para Jesus quando ele estava no Getsemane para poder consolá-lo antes da crucificação. Olha que interessante. Anjo em hebraico é o termo malar que significa mensageiro. Hebreus 1.14 vai dizer que os anjos são espíritos servidores enviados para servir aqueles que iam de herdar a salvação. Nós. Os anjos as características de anjos são seres espirituais que às vezes aparecem na forma visível ou em sonhos. Eles cumprem as ordens de Deus. Eles enviam mensagens do Senhor aos homens. Ajuda a humanidade a se aproximar de Deus. Eles protegem os homens. Os anjos registram todas as ações humanas. A Bíblia não diz exatamente quando eles foram criados mas a gente sabe que eles provém de Deus. Já existiam quando foram lançados os fundamentos da terra. os anjos existem há milhões de anos. São seres que se movem na velocidade da luz numa rapidez fantástica. Os anjos são responsabilizados por suas atitudes. Eles não se casam e não têm filhos. São testemunhas no tribunal celestial. Separarão os maus dentre os justos na consumação dos séculos. e os anjos são maiores em poder conhecimento e força do que os homens. O anjo desse relato ele mexia nas águas para um milagre acontecer. Só que o ápice da história não fica no anjo. O ápice da história é o encontro de Jesus com esse paralítico. Jesus mostrou que podia oferecer cura a quem ele quisesse na hora que ele quisesse. E ele perguntou ao paralítico o que se passava. E já sabendo que ele sofria há anos e aí ele se compadeceu. Ele teve empatia e realizou um milagre. Então ele fez o homem andar depois de 38 anos sendo paralítico. Aí eu fiquei pensando também nessa minha meditação. Por que que a gente te espera por anjo para fazer um milagre? Quando a gente tem Jesus que está pronto que bate a porta e a gente às vezes fica procurando alguém para orar pela gente fica procurando alguém para fazer um milagre pela gente. Não gente aí eu fui mais a fundo eu comecei a perceber que no mundo espiritual a gente tem um corpo espiritual e no mundo dessa terra material a gente tem um corpo material e a gente precisa do nosso corpo o diabo ele vem espiritualmente então ele precisa de um corpo para poder se manifestar e ter total para não ser limitado e aí o que que acontece ele vai procurar pessoas que ele consegue utilizar que ele consegue entrar na pessoa e usar a pessoa só que quando você tem o Espírito Santo de Deus ele não chega em você ele não consegue entrar em você por quê? porque onde tem luz não há trevas e aí o que que acontece? a gente volta para Jesus quando Jesus veio para o mundo Jesus veio sob a forma humana ele veio em carne e até os 30 anos de idade ele viveu como homem mas aos 30 anos ele foi batizado no Rio Jordão e eu não sei se vocês lembram a passagem que fala que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba lembram disso? então a partir daquele momento Jesus Cristo estava com o Espírito Santo é complicado ele sempre foi Deus mas ele viveu como homem e naquele momento ele recebeu o Espírito Santo de Deus e naquele a partir daquele momento ele começou a realizar milagres busquem depois é interessante e aí ele começa a fazer milagres expulsar demônios e aí a gente percebe o seguinte que nós quando somos seres espirituais ou seja a gente quando a gente recebe o Espírito Santo dentro da gente a gente está recebendo o próprio Deus só que a gente às vezes não se toca disso porque se a gente percebesse isso a gente seria muito metido gente porque a gente tem poder a gente tem o poder de Deus dentro da gente o corpo a gente fala muito do corpo em função da carne porque a carne é fraca mas o corpo é muito importante pra gente e o corpo é o nosso templo é o templo do Espírito Santo por isso que a gente precisa cuidar do corpo né através do corpo a gente pode usar o poder que nos é dado o diabo ele quer te paralisar e aí ele quer te paralisar como? através de doença através de medo através de saudade através de dores na mente na alma mas você tem que lembrar que o Espírito Santo está dentro de você então você não pode se deixar bater quando chegar a doença a gente tem que responder com fé com a fé de que Jesus Cristo na cruz levou todas as nossas doenças eu queria que a gente abrisse agora Isaías 53 versículo 4 e 5 olha só que coisa interessante esse versículo é até legal vocês depois lembrarem desse versículo quando vocês estiverem em casa porque é bom vocês fazerem uma oração a oração da palavra a oração da palavra vai ser assim verdadeiramente ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si e nós reputamos por aflito ferido de Deus ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados gente nós somos sarados quando Jesus foi pra cruz ele levou as nossas doenças as nossas os nossos problemas as nossas enfermidades os nossos pecados nós somos filhos de Deus nós temos uma luz imensa nós temos o próprio Deus dentro da gente é só abrir o olho e tomar posse disso é só abrir o coração pra poder viver isso bom vamos lá quando quando Jesus ascendeu ele enviou o Espírito Santo pra morar dentro de cada um de nós então a gente tem que começar a acreditar que nós podemos ser canais de milagres eu vou contar pra vocês um testemunho que aconteceu na minha vida ano passado em setembro do ano passado eu comecei a sentir dores muito fortes na minha coluna muito fortes e foi uma dor que me paralisou de verdade eu fiquei de cama muito mal e aí eu comecei a ir pro hospital pra tomar remédio e aí não adiantava e eu acabei tomando morfina diariamente no hospital ia pra tomar injeção pra poder acalmar e eu cheguei a desmaiar de dor foi horrível horrível e aí eu fiquei nesse período tentando e aí chegou um determinado dia que o médico falou que não tinha mais jeito que eu ia precisar ser operada eu tava com hérnia de disco fui pro hospital internei numa das crises acabei ficando por lá e aí eu fui operada no primeiro dia quando eu acordei da anestesia eu tava fantástica eu não sentia mais dor eu era uma nova mulher tava feliz da vida nesse momento eu caí numa tristeza e eu me sentia como eu estivesse num poço fundo e tudo muito escuro e eu falava assim Deus me ajuda Deus por favor me ajuda mas eu sentia muita dor e a dor era tão grande que ela abafava sabe era esquisito isso enfim no segundo dia acordei feliz tava tudo tranquilo no terceiro dia eu acordei e a dor tinha voltado completamente era como se eu não tivesse operado gente foi muito ruim muito ruim eu fiquei muito desesperada e aí eu fui pro médico e ele falou que infelizmente eu tinha que fazer uma outra ressonância fiz a ressonância e deu que a hérnia tinha voltado ele usou o termo re-herneou e aí ele falou Renata não tem jeito se a sua crise voltou você vai ter que operar novamente só que agora você vai precisar colocar placas e parafuso na coluna e aí eu fiquei muito arrasada gente enfim fui numa outra médica que eu queria uma segunda opinião levei a ressonância e ela confirmou tudo que ele tinha falado e aí no meio daquela crise eu estava no meio do seminário eu estava no final do seminário e aí eu estava faltando as aulas eu estava fazendo online só que nesse período eu fui nessa outra médica ela falou que eu realmente precisava operar e aí eu perguntei para ela assim mas olha só doutora você não tem nenhum caso que de repente a gente não precisou operar e aí ela falou olha para ser sincera um amigo meu que eu operei ele acabou acontecendo isso e ele acabou sendo curado do nada eu não sei como eu não consegui explicar mas ele se recuperou e aí eu falei eu vou ser assim eu vou ser igual ao seu amigo e aí eu soube que no seminário que eu fazia uma professora que ia ministrar uma aula vida de oração ela tinha falado numa outra aula que a gente já tinha sido que ela tinha o dom da cura e aí eu falei caramba é o dom da cura só que ela falou que ela não estava satisfeita porque o que ela queria mesmo era o dom de ressuscitar mortos mas tudo bem e aí eu falei eu vou pegar a minha cura eu vou pegar a minha cura através dessa mulher e aí gente com dor eu fui nessa aula e aí eu cheguei e aí a primeira pessoa que eu encontrei foi uma amiga que estava do lado dela e eu não tinha a menor intimidade era uma turma grande ela nem me conhecia e aí essa amiga minha veio do lado dela e falou Renata você voltou eu falei voltei sabe porque eu voltei porque eu vim pegar a minha cura através da vida dessa mulher e ela olhou e não entendeu nada e eu expliquei tudo pra ela e aí ela falou não você vai ser curada sim acredita nisso e a gente entrou pra aula no meio da aula foi liberada uma oração na minha vida que eu nunca mais vou esquecer gente e aí naquele momento eu abri o meu coração e eu falei eu vou pegar minha cura Jesus está me curando agora assim como aquela mulher que tocou no manto de Jesus eu recebi a minha cura de Jesus através da vida daquela mulher e aí eu fui feliz pra casa com dor fui lá eu né mancando cheguei em casa dormi e no dia seguinte acordei pois eu vou falar uma coisa pra vocês eu não tô mentindo nunca mais eu senti essa dor eu não precisei operar e eu não vou precisar operar porque Jesus me curou e a fé e aí eu lembrei daquela do que que Jesus falou pra aquela mulher vai que a tua fé te curou e aí gente a gente tá aqui pra falar sobre isso sobre fé sobre canal de bênção que a gente pode ser na vida das pessoas então por que que a gente vai esperar a gente precisar de alguém pra poder fazer o que já é nosso o que a gente tem direito é só tomar posse a gente tem que ter fé fé em Deus Deus que trabalha por nós Deus que quer nos fazer o melhor gente eu não tô aqui pra falar pra vocês que vocês não vão ter problema que eu não vou ter problema com certeza mas a gente tem que saber lidar com os problemas difícil dando glórias a Deus porque quando a gente tá no buraco a gente como Jó que sofreu pra caramba Jó dava glórias a Deus e aí a gente vê dois caminhos vamos lá a gente vê o caminho a gente tem dois caminhos pra seguir o primeiro caminho é fazer como o paralítico ele ficava sentado no tanque esperando o anjo vir pra poder mexer as águas e aí ele ia precisar de uma outra pessoa pra levá-lo pra entrar em primeiro lugar naquele tanque pra ser curado e o que que acontecia ele via as pessoas entrando na frente dele e aí aquilo ia devia gerar nele uma insatisfação uma murmuração um sentimento de impotência tão grande porque ele não era escolhido mas ele não precisava esperar nada disso ele tinha diretamente Jesus ali pra falar com ele Jesus foi falar com ele como ele tenta falar com a gente todos os dias e às vezes a gente não quer saber porque a gente tá envolvido com outro problema no caso se ele não tivesse ouvido a palavra de Jesus ele simplesmente não seria curado ele estaria tão preocupado em procurar alguém pra poder levá-lo que Jesus ia falar com ele e ele não ia ouvir é o nosso caso quando a gente tá em casa sem fazer nada e ao invés da gente procurar a palavra pra ler a gente vai procurar uma televisão porque é interessante ou a gente vai procurar o Instagram ou o Facebook ou o WhatsApp pra poder ficar de fofoca gente Deus tá de braços abertos pra poder falar eu posso te dar uma vida maravilhosa vem comigo é muito melhor é muito mais leve é sem fardo então a gente pode seguir esse caminho do paralítico ou outro caminho é você tomar a decisão de quem Deus quer que você seja tomar posição na vida espiritual assumir a sua identidade suas responsabilidades também porque andando ou não enxergando ou não a gente pode viver uma vida muito melhor eu tive oportunidade de viver de conhecer pessoas que elas contam vitórias e não não são só vitórias elas contam problemas que se resolveram também mas através da fé e aí eu fico assim gente eu quero ficar andando só com pessoas assim porque eu quero me fortalecer eu quero fortalecer a minha fé através dessas pessoas então que a gente possa buscar as pessoas que nos fazem melhores as pessoas que nos dão força pra continuar as pessoas que falam ei tá ruim tá difícil você pode melhorar você pode conseguir vai levanta vambora pessoas que vão falar de Deus pra gente não vão falar de uma pessoa que incomodou a gente que nos irrita gente isso não leva a nada bom então vamos lá pra fechar essa é a diferença entre o crente que vive com o amor que derrama com a alegria de Jesus que extravasa com prosperidade com saúde com problemas também mas dando glórias a Deus porque sabe que esses problemas vão servir pra edificar pra poder nos fazer crescer pra poder nos fazer dar testemunho e não precisa estar aqui em cima do palco não quando a gente tá dentro de um consultório médico e a gente encontra uma pessoa que tá precisando e a gente conta o nosso testemunho já valeu gente porque aí a gente lembra daquela música de que Jesus ele deixa as 99 pra poder salvar uma então se a gente faz diferença na vida de uma pessoa durante toda nossa vida já valeu gente já valeu que nós tenhamos essa certeza porque Cristo vive em nós tudo podemos naquele que nos fortalece tudo podemos naquele que nos fortalece através da nossa fé então é só a gente tomar a decisão de viver essa realidade de verdade agora só pra fechar eu vou só mostrar pra gente pra vocês uma coisa vamos lá esse balde esse balde a gente vai simbolizar como nós mesmos ok aqui é Jesus Jesus que tem água é uma fonte de águas vivas Jesus que derrama águas na nossa vida isso aqui são os problemas da gente do nosso dia a dia o que que acontece a gente tem Jesus que bate a nossa porta do coração o tempo todo ele tá ali gente a nossa disposição olha só o rei dos reis tá a nossa disposição e a gente fica com os problemas adiando Jesus na nossa vida a gente simplesmente impede que Jesus entre na nossa vida a gente fica deixando que os problemas não deixem passar a luz a água de Jesus na vida da gente a gente fica impedindo arranjando desculpas pra poder não se entregar verdadeiramente pra Jesus gente quão tolos nós somos é só abrir o coração é só crer de verdade é saber que essa água que tá aqui dentro é muito maior do que esses problemas sabe por quê? porque se eu deixar aqui esse papel vai se desmanchar todinho é o que Jesus faz gente então o que que a gente tem que fazer? arranca o problema e deixa Jesus entrar na sua vida em nome de Jesus eu peço pra que Deus transforme os nossos corações pra que Deus faça de nós pessoas mais sensíveis a sua presença que busquemos mais intimidade com Deus amém obrigada pela oportunidade gente aplausos e aí e aí Obrigado.